Bom dia, hoje Maria Pinheira está aqui diretamente do seu sítio, né? Isso aqui ela está mostrando o pé de laranja do seu sítio. As galinhas correram, eu estava aqui no repositório de pôr, mas quando eu cheguei aqui já correram, né? Pois é, gente, aqui é o pé de laranja, né? Uma laranja grande, muito doce. Aqui elas são muito, muito doces, né? As laranjas que ficam bem grandes, elas são bem grandes, se dá para vocês verem aqui, né? É porque está misturando com o pé de coco. Mas aqui são as laranjas, ó. As laranjas bem grandes, né? E aqui é o pé de coco, né, ó. Vejam aí o pé de coco do meu sítio. E aqui, vocês virem aqui, meu pé de tangerina, ó. Bastante tangerina. Bem carregadinho de tangerina, ó. Que legal, ó. Isso tudo é tangerina, né? Aqui do meu sítio, né? O sítio de Maria Pinheiro. O seu sítio maravilhoso. Aqui é o seu pé de manga. É muito frutificado, dá muita manguinha, né? E aqui mais um pé de coco. Mais um pé de coco, né? Ó. Bastante coco. Bem arrujadinho de coco. É. Ó. Bem arrujadinho de coco, sabia? Os cocos grandes, né? Isso, né? E aqui o meu pé de graviola. É da bastante graviola. Agora já está... Está suspensa, mas já está vingando de novo. Já está começando a voltar de novo. Ó. E já é mais frutinha vai dar, viu? Meu pé de graviola, né? Vou contar. Está se carregando de novo de frutinhos. Ó os frutinhos. Ó. Viu? E aqui... Aqui é o pé de ato, né? Esse pé de ato bota bastante ato. Ele bota bastante ato. Viu? Toda gente tirada daqui, ó. Aqui é o meu pé de limão. Aqui é o limão de fazer suco. Ele é um limão muito grande, né? Vai...